O frio chegou né? Então agora é hora de a gente fazer aquela sopa bem quentinha, bem gostosa para aquecer esse frio né? Então hoje nós vamos preparar uma sopa de feijão com legumes que é uma delícia gente, vocês vão gostar dessa sopa. Então já curte, deixe seu comentário e compartilhe para ajudar na divulgação, combinado meus amores? Então vamos lá preparar a sopa. Aqui no fogão tem uma panela de pressão que eu vou colocar aqui, eu tenho 100 gramas de bacon que eu vou fritar ele na própria gordura, aqui para a gente começar a preparar a nossa sopa. A hora que ele estiver bem fritinho eu volto para mostrar para vocês. O bacon já fritou, agora eu vou retirar e vou reservar. Aqui eu tenho 200 gramas de carne, carne de segunda, bem picadinha, que eu vou fritar aqui na mesma panela que eu fritei o beijo. Vou esperar ela fritar um pouquinho. Já fritei a carne aqui por 5 minutos. Agora aqui eu tenho um dente de alho bem picadinha. E já vou acrescentar aqui meia cebola picadinha. Enquanto a cebola refoga aqui nós vamos colocar o tempero. Uma meia colher de chá de chá de comilho. Uma colher de chá de páprica. E uma colher de chá de sal. Já refogou aqui a cebola. Aqui eu tenho um tomate picadinho. Vamos refogar também o tomate. Aqui eu tenho uma cenoura pequena, cortada em cubinhos. Meio chuchu, também cortado em cubinhos. E meia abobrinha, também cortada em cubinhos. Aí, gente, vocês põem o que vocês tiverem aí, né? Os legumes que você tiver aí na geladeira, que você quiser pôr, você pode colocar. Batata. Hoje eu não vou colocar batata. São esses aqui os legumes que eu vou colocar. Aqui eu tenho o talo de salsinha. Eu vou colocar um pouco também. E vou colocar aqui meio litro de água quente. Vou tampar a panela. Vou deixar cozinhando aqui por uns... De cinco a oito minutos. E já volto. Já cozinhou aqui. Acabou cozinhando por dez minutos aqui. Os legumes e a carne. Aqui eu tenho uma xícara de feijão cozido. Que eu vou colocar. Vou colocar também aqui um três quartos de xícara de macarrão. Eu tô usando esse macarrão aqui. Espaguete bem picadinho. Mas você pode pôr o macarrão aí da sua preferência. Macarrão de sopa. E vou acrescentar aqui mais água. Vou colocar mais duas xícaras de água. E agora eu não vou colocar pressão não. Vou deixar cozinhar aqui. Sem a pressão. Vai ferver aqui por uns dez minutinhos. Vou experimentar aqui o sal. Vou acrescentar um pouco de sal. E assim que tiver bem cozidinha a nossa sopa. Eu volto pra mostrar pra vocês. A sopa ficou pronta. Agora eu vou acrescentar aqui. O cheiro verde. Que é a salsinha. Você põe aí o cheiro verde da sua preferência. Vou desligar o fogo. E já volto pra mostrar pra vocês. Olha que delícia. Bem suculenta. E bem saborosa, gente. E eu vou experimentar. E eu vou experimentar. Que delícia, gente. Muito confortante. Deliciosa. Façam aí que vocês vão gostar. Pra aquecer esse friozinho, né? Que tá fazendo. Pra você servir aí no jantar. Uma delícia. Um grande beijo pra todos. Fiquem todos com Deus. Eu aguardo vocês amanhã no próximo vídeo. E eu amo vocês. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.